Shopee não quer mais vendedores com CPF na sua plataforma Eu escutei bastante isso, acho que foi ontem, 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 sei uma notícia Eu vi na tela da minha Shopee que a partir do dia 1º de fevereiro A Shopee vai começar a cobrar R$3,00 para vendedores que tem um número de vendas expressivos Dentro da plataforma, mas vendem pelo CPF, já vou falar das regras aqui Mas fato é, a realidade nua e crua é que a Shopee quer profissionalizar a plataforma E também avançar no meio logístico Enquanto existem muitos vendedores vendendo no CPF dentro da Shopee Ela não consegue expandir com as suas transportadoras Se você viu o movimento dos marketplaces, ninguém mais depende de correios A Shopee vem fazendo esse movimento de também não depender mais das agências dos correios Para isso ela montou a logística de coletas da Shopee Que é composta lá por Kangoo, por Total Express, Sequoia, acho que tem mais uma O que acontece? São as transportadoras que vêm coletar e fazem essa logística da Shopee Não está funcionando muito bem nesse momento, por sinal Muitos vendedores reclamando dessa logística Só que para ela fortalecer essa logística, ela precisa da aderência de mais vendedores a essa logística E os vendedores que utilizam o CPF dentro da plataforma, eles não vão aderir porque não tiram nota fiscal Essa é realidade nua e crua Por isso a nova regra, se você, vendedor, fizer mais de 300 pedidos por mês Na Shopee, que é um número bem expressivo, 10 vendas por dia Você vai pagar R$3 a mais por venda Ah, mas o meu produto é R$5, vai pagar R$1,50, vai pagar metade Se o produto for abaixo de R$6, você paga a metade de R$3 Se o produto for acima de R$6, você vai pagar R$3 por venda Nesse caso, você está fora, porque o vendedor que não paga esses R$3, ele vai estar mais barato que você E você vai parar de vender O caso vai contabilizar durante 3 meses, né? Se você fizer mais de 900 vendas nos últimos 90 dias, você entra nessa regra Só que a partir do dia 1º de fevereiro, já vai contar essa regra Só que vai contar o que? Novembro, dezembro e janeiro Vai contar, você fez mais de 900 vendas? Legal, você já vai entrar pagando R$3 a mais Essa é uma forma da Shopee profissionalizar mais a plataforma, né? Trazer mais vendedores que emitem nota fiscal A realidade é que é ruim para muitos, mas é bom para a massa que faz as coisas certas Porque se você vende mais de 300 vendas por mês sem nota fiscal no teu CPF, tá errado, cara Tá errado, um dia você vai declarar imposto de renda, a receita vai te cacetar Ah, essa é a verdade, você tá... CPF não foi feito para vender O CPF é a tua pessoa física Vendas, comércio, precisa de uma pessoa jurídica Você precisa pelo menos abrir um MEI Para você se formalizar e começar a trabalhar com nota fiscal Fazer as coisas da forma correta É bom que sobe o mercado para todo mundo Quando no mercado livre qualquer um vendia sem nota fiscal Você tinha empresa lá, não precisava tirar nota Enfim, o MEI vendia um milhão Era muito injusto com quem fazia as coisas certas O cara tirava nota fiscal, ele lucrava menos, ele vendia menos Porque tinha um cara lá com CNPJ lá fazendo um monte de coisa errada Hoje já tá muito mais rigoroso dentro do mercado livre Outros marketplace cobram mais ainda Ou seja, subiu o nível do mercado, ficou bom para todo mundo É ruim quando tem uns se beneficiando, fazendo tudo errado e se beneficiando E outros fazendo certo e levando porrada Eu acho que é um movimento bom CPF não foi feito para fazer essa quantidade de vendas Eu inclusive acho que 300 ainda é muito Tinha que ser 100 vendas para você poder continuar lá Fazendo alguma venda lá no teu CPF Mas não 300 A 300 eu ainda acho muito Essa é a minha sincera opinião Porque eu enxergo as coisas como empreendedor, como empresário Ah, eu tô aqui ganhando uma renda extra, quero ganhar uma grana Não tô nem aí para nota fiscal, governo ladrão Cara, você tá enxergando o mundo da tua forma que você enxerga Mas essa não é a forma correta A forma correta é você criar uma empresa Ter um negócio sólido, sustentável A receita não vai chegar, vai te dar uma botada, te derrubar Derrubar tua conta Hoje você tem renda amanhã Chega a própria shopping e fala Não, cara, você tá vendendo muito no CPF Tá errado, te derruba Então o teu negócio não é sustentável, não é sólido Então você precisa começar a profissionalizar Não tem nada errado você começar pequeno Vendendo no CPF bonitinho ali, crescendo, se capitalizar Abre teu MEI Pô, estourou o MEI Que significa que você já tá vendendo bem Tá vendendo bem, então, pô, passa pro ME Estourou o ME, passa pro lucro real E vai subindo cada degrau, cada dia um novo degrau Mas se profissionaliza Esse é o recado Cada vez mais a Shopee vai apertar Acredite em MEI Não só por conta da logística dela Mas os órgãos Você acha que não tem denúncia da Shopee Que os vendedores vendem sem nota fiscal Que lá é um céu aberto pra sonegação, falsificação No início era muito pior Podia vender um monte de coisa lá proibida Hoje não pode Porque existem impressões em cima da Shopee Cada vez mais, e agora tá abrindo centro de distribuição Tá abrindo full film Porque ela quer vendedores profissionais Esse foi um movimento que o Mercado Livre fez A partir de 2016, 17, 18 Hoje tá super profissional E a Shopee também irá fazer a partir de agora Então você quer continuar jogando o jogo das vendas online? Cara, se profissionaliza Porque mais cedo ou mais tarde Não vai ser mais possível vender no CPF Se conseguir vender é algumas vendinhas Igual no Mercado Livre Ainda é possível vender Mas algumas vendinhas já pede Já manda pra um ponto de envio Você já tem tirado a fiscal E acabou a tua venda no CPF Na Shopee também será assim Foi um passo largo ainda 300 vendas Porque eles não querem cortar de vez Eles vão cortar aos poucos, na minha opinião Logo logo isso aí vai diminuir pra 100 Quando vem a 50 E você não vai conseguir mais fazer esse monte de vendas no CPF Que, no meu ponto de vista, mais uma vez Tá errado Abre um MEI pra você fazer isso Bom, vou pedir pra você deixar teu comentário aqui embaixo Seja falando mal Não, Gilmar, não sei o que Fala aqui embaixo Comenta aí embaixo o que você acha Se você acha isso bom Ou se você acha isso ruim Eu quero saber a tua opinião Vou respeitar a tua opinião Assim como espero que você respeite a minha opinião também Mas curte o vídeo aí Comenta aí embaixo o que você pensa Sobre essas mudanças E sobre a projeção de futuro aí Que você vê da Shopee também Até o nosso próximo vídeo E aí E aí E aí